Quem for à praia neste domingo irá acompanhar o primeiro encontro náutico de Januário. Várias embarcações vão navegar pelas águas do rio São Francisco. Marcos, jet-ski, lanchas, caiaques e até canoas. Será um momento de confraternização e a divulgação deste tipo de lazer que tem crescido em Januário. Concentração ao meio-dia, depois a turma segue até a ponte, em Pedras de Maria da Cruz, e retorna.